Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, a lista de hoje tem como objetivo falar sobre desfechos perturbadores e chocantes nos filmes de terror. Importante lembrar que a lista de hoje não privilegia necessariamente finais surpreendentes. O objetivo aqui é falar sobre aqueles desfechos que causam grande impacto, mesmo que não sejam necessariamente tão surpreendentes. E só pra lembrar pessoal, essa lista está evidentemente cheia de spoilers. Bora pra nossa lista. Em O Espelho, os protagonistas Tim e Kelly são dois irmãos traumatizados pela morte inexplicada dos pais. Quando Tim sai de um hospital psiquiátrico após anos internado, ele tem a certeza de que a causa da tragédia familiar é um grande espelho que acompanha a família há séculos. Tanto ele quanto a irmã estão dispostos a voltar pra casa pra provar que o espelho foi o causador da morte dos pais e não Tim. Esse filme intercala muito bem duas narrativas em tempos paralelos. Uma delas com os dois irmãos ainda jovens e antes da morte brutal e sangrenta dos pais, e outra deles mais velhos tentando descobrir e provar que os fenômenos paranormais que envolvem o espelho é que foram responsáveis pela morte dos pais. Sem ter a certeza se determinados pontos são reais ou imaginários, ao final do filme, Tim acaba assassinando novamente um de seus familiares, dessa vez não seus pais, mas sua irmã, sob o que a gente acredita ser uma influência do espelho amaldiçoado. Um final impactante e perturbador. E agora eu vou falar de um filme que eu acho muito provocador e surpreendente, que te leva pra caminhos do horror que você não espera. Em O Último Trem, Bradley Cooper interpreta Leon, que é um talentoso fotógrafo cujo trabalho é marcado por produzir imagens altamente provocativas. Em busca de um tema para o próximo ensaio, ele resolve ir mais longe na exploração dos aspectos mais sombrios da humanidade. Pra isso, ele acaba em contato com um assassino em série, conhecido por violentos crimes cometidos no metrô. E então ele resolve colocar sua vida em risco pra tentar conter esse assassino em série. E pra nossa alegria, nosso herói consegue conter e matar esse assassino em série. O problema é que ele descobre que esse açougueiro é um açougueiro de verdade. E que na verdade as pessoas que ele mata, ele usa pra alimentar criaturas subterrâneas que ameaçam se rebelar contra a humanidade. E após matar o açougueiro, Leon acaba sendo obrigado a assumir a função dele de alimentar esses monstros pra contê-los de alguma forma. Um final bastante chocante e perturbador, O Último Trem. No filme A Entidade, o grande ator Ethan Hawke interpreta Ellison, um autor especializado em escrever livros sobre horríveis crimes verdadeiros. Ellison tá com dificuldades pra escrever seu próximo livro, sobretudo porque não consegue igualar a qualidade e o sucesso de seu último trabalho. Desesperado em busca de inspiração, ele tem uma ótima ideia, ótima ideia aqui entre aspas pessoal, e se muda com sua mulher e crianças para uma casa onde a família anterior foi vítima de um assassinato chocante. No sótão dessa nova casa, ele descobre antigos rolos de filme que trazem imagens de pessoas sendo mortas. Na perturbadora parte final desse filme, Ellison consegue a ajuda de um delegado local e juntos eles descobrem que o mistério das crianças desaparecidas em cada crime envolve uma entidade oculta antiga que é capaz de abduzir esses garotos e obrigá-los a fazer sua vontade e que cada homicídio aconteceu quando uma família se mudou pra casa onde a chacina anterior aconteceu. Assim, a próxima vítima seria Ellison e sua família, segundo essas descobertas. E no desfecho do filme, é justamente isso que acaba acontecendo, quando sua filha é dominada e dopa seu pai, mãe e irmão, matando-os amachadada, em seguida ela é abduzida pela entidade para dentro do filme onde outras crianças estão presas e a entidade aparece na parte de fora do filme, dando a ideia de que a maldição irá continuar. Um final perturbador à entidade. Em A Chave Mestra, a protagonista Carolyn, interpretada por Kate Hudson, aceita trabalhar como enfermeira para um casal de deficientes que vivem em uma estranha mansão de New Orleans. Após encontrar alguns objetos misteriosos, ela começa a desvendar o passado sinistro do casal, enquanto ela e seu marido tentam descobrir o que está por trás dos terríveis pesadelos e acontecimentos estranhos que começam a cercar os dois. Esse filme de terror é bastante mediano até a parte final. Realmente, o desfecho é absolutamente chocante. Afinal, no desfecho do filme, nós descobrimos que o casal de deficientes que Carolyn está tentando cuidar, na verdade, são só receptáculos de um casal de praticantes de voodoo que passam de corpo para corpo ao longo dos anos. E o chocante é que Carolyn percebe, tarde demais, que seu marido já foi tomado pelo corpo do homem do casal. E, posteriormente, ela mesmo, Carolyn, acaba se tornando o receptáculo do corpo da mulher. E, assim sendo, eles continuam esse ciclo de passar de corpo para corpo, enquanto a consciência de Carolyn e de seu marido ficam presos na do casal de deficientes. Um final bastante chocante e perturbador. Funny Games, que aqui no Brasil ganhou o título de violência gratuita, é um filme de suspense de 1997, dirigido e escrito pelo grande Michael Haneke. O filme fala sobre uma família em férias em uma casa à beira de um lago que é surpreendida por dois jovens psicopatas. O mais impressionante desse filme é o quão ele é cruel. Não é o único filme sobre psicopatas assassinos que você vai ver. Porém, aqui a brutalidade é mostrada de maneira absolutamente gratuita com esses assassinos, com esses psicopatas, mostrando o prazer que eles têm em torturar psicologicamente os membros dessa família. Aliás, o filme faz questão também de torturar nós, espectadores, voltando determinadas cenas e colocando os assassinos do filme para dialogar com o público, quebrando a barreira da tela. O filme, aliás, teve uma refilmagem americana com o mesmo nome diretor, mas bastante inferior em 2007. Eu recomendo o original, que inclusive é o único terror na minha lista de hoje que não envolve nada de sobrenatural. E é justamente esse fato que torna o desfecho dessa obra ainda mais perturbador e chocante. Não chega a ser surpreendente, afinal, o desfecho aqui é que basicamente os assassinos matam toda a família e partem para a próxima casa para fazer novas vítimas. Enfim, é um desfecho cruel para um filme cruel sobre a natureza da violência e da psicopatia humana. Não poderia deixar de estar na nossa lista um clássico moderno do terror, A Orphan. Eu, na verdade, nem sou tão fã dessa obra, mas, inegavelmente, o desfecho é muito bom e perturbador. No filme, uma série de eventos alarmantes faz com que uma mulher acredite que algum mal esteja por trás do rosto angelical da sua filha de 9 anos, que foi recentemente adotada. Pois bem, realmente tem muito mal por trás do rosto angelical de sua filha, já que, na verdade, ela não é uma criança. Ela não tem 9 anos. Na verdade, ela é uma mulher mais velha que sofre de uma doença degenerativa em que ela sempre tem a aparência de uma criança. Então, o filme subverte aquela lógica muito comum em filmes de horror de ter uma criança que se comunica com os mortos ou que acaba sendo possuída por uma entidade que é um desfecho brilhante para um filme que, até o final, era bastante mediano. De qualquer forma, o desfecho eleva a categoria desse filme. Premunição é uma das séries que foi mais importante na minha juventude. Eu adorava os filmes da série, principalmente o primeiro e o segundo e o terceiro um pouco menos. É claro que, como sempre acontece, eles começaram a fazer filme atrás de filme e o que era uma ideia super interessante acabou se tornando mais um terror derivativo. E em Premunição 5 temos de novo um jovem que tem uma premunição e salva um grupo de pessoas da morte quando uma ponte suspensa começa a desabar. Contudo, como acontece também nos outros filmes da série, eles logo aprendem que não tem como fugir da morte e a morte, a sua maneira, vai matando um de cada vez. Essa ideia brilhante já não tem mais o mesmo efeito em A Premunição 5, que é um dos filmes mais fracos da série, exceto, é claro, pelo seu brilhante e chocante desfecho que propõe um fim de ciclo. Já que, percebemos ao final de Premunição 5 que tudo que tínhamos assistido até ali era um prequel do primeiro A Premunição. Ou seja, os eventos de A Premunição 5 na verdade estavam acontecendo antes daquele evento do primeiro filme onde vários personagens morrem na decolagem de um avião. É um final chocante de um filme que até o desfecho não era nada demais. Possuídos é uma daquelas maravilhas subestimadas dos anos 90. Mais precisamente do final dos anos 90. No filme, após a execução de um assassino em série, o detetive John Hobbs interpretado por Daisy Washington acredita que parte de seus problemas terminaram. Mas logo ele repara que as pessoas na rua cantam a mesma melodia que o criminoso. time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Lou. What? You always saying that you wanna be free, but I'll run the bell. Mike. Mike! Gradativamente o policial descobre que todos estavam possuídos por Azazel, um anjo demoníaco que com um simples toque consegue penetrar na alma das pessoas. E quando o personagem de John é forçado a matar um professor que estava possuído, fica claro que ele precisa fazer alguma coisa pra proteger as pessoas dessa entidade demoníaca. Pra falar sobre o final chocante desse filme, é preciso falar sobre o começo. No começo da obra, o narrador do filme descreve sobre como foi difícil e sobre como ele passou apertado e conseguiu escapar da morte. O interessante é que no começo do filme, aparentemente, essa narração indica que o personagem de Deyssen Washington está descrevendo está descrevendo como que ele conseguiu de maneira bem sucedida parar o demônio. E a ideia era ficar em um local completamente isolado, ele se sacrificaria e o demônio não teria uma outra pessoa pra possuir, exceto que um outro ser vivo, no caso, um gato, serve de receptáculo pro demônio, permitindo que essa entidade demoníaca continuasse viva. Então, na verdade, nós acompanhamos o filme todo sobre a perspectiva e a narrativa da entidade, um final completamente perturbador, um filmaço possuídos. A narrativa desse culto moderno chamado hereditário segue os passos de uma família que é abalada pela morte da avó, uma mulher que escondia muitos segredos. A partir desse momento, todos começam a ser alvo de acontecimentos sinistros, principalmente a neta mais nova e, posteriormente, também o filho adolescente da família. O desenlace desse longa-metragem continua sendo motivo de choque entre os espectadores que procuram alguma espécie de explicação sobre tudo que acabaram de assistir. Ao final do filme, descobrimos, basicamente, que a idosa era líder de um culto que trabalhava muitos anos para trazer de volta à Terra um espírito maligno e poderoso. Inicialmente, o espírito tomou o corpo de Charlie, a menina mais nova, assim que ela nasceu, já que ela era mais vulnerável. No entanto, como não conseguia usar os seus poderes, Paimon, que é o nome desse demônio, passou a esperar um hospedeiro masculino e saudável. Me parece bastante provável que Charlie soubesse aquilo que iria acontecer, já que ela estava sendo treinada e enfeitiçada pela avó desde o começo. E, consciente do destino de todos os personagens da família, ela pede desculpa por tudo que não contou, garantindo que o sacrifício será pouco perto da recompensa. E, deste modo, fica evidente que tudo se tratou de um plano da matriarca da família, Ellen. Enfim, é um final perturbador e devastador, mas, segundo o diretor Ari Aster, se você olhar da perspectiva da avó e do covil das bruxas que elas formaram, é um filme sobre uma história de sucesso e um plano bem sucedido. Mas, da nossa perspectiva acompanhando a família, é um final absolutamente devastador. Pessoal, digam o que quiser, ninguém me convence que existe algum final mais perturbador do que O Nevoeiro. Esse filme tem um dos finais mais cruéis da história do cinema, esse aqui, inclusive, está também na minha lista de finais inesperados. Depois de uma tempestade que causa danos em uma cidade do Maine, o protagonista David Drayton e seu jovem filho vão à cidade para conseguir alimentos e suprimentos. Logo depois, uma espécie neblina atinge a cidade, deixando várias pessoas presas no supermercado. E então, descobrimos que criaturas mortais aterrorizam a todos quando eles ousam entrar no meio da névoa. presos dentro desse supermercado, as pessoas começam a enlouquecer e uma fanática religiosa passa a exigir que alguém se sacrifique para que as criaturas poupem eles da morte. Tentando escapar de um destino trágico, Drayton, seu jovem filho e mais duas pessoas partem no carro para uma fuga. Eles não conseguem chegar a lugar nenhum, se veem cercados e o protagonista Drayton tem uma arma com apenas três balas. para poupar seu filho e os outros dois personagens de uma morte devastadora e violenta pelas criaturas, eles decidem usar um tiro para matar cada uma das pessoas que está dentro do carro. Só sobrando nosso protagonista David Drayton que corajosamente decide se entregar aos monstros. Porém, quando ele sai de dentro do carro o nevoeiro se abre, não há mais criaturas vindo, mas a ajuda do exército tanques de guerra o que indica que o sacrifício de seu filho e das outras pessoas que estavam no carro foi completamente em vão. Um final absolutamente chocante para mim o mais devastador de todos os tempos em filmes de terror. A CIDADE NO BRASIL